Música Música Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Quero mais que emoção Hoje eu quero a tua unção Quero amar pra sorrir Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti O povo é uma morada Por favor, fiquem em casa Que não saia mais a mim Música Por favor, fiquem em casa Eu vivo com muita calma O Senhor tem prazer Hoje eu quero ser abençoado O meu coração tem prazer Pra te receber Hoje nada mais me interessa Eu estou com pressa Mais de ti Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Quero paz e refusão, pois eu quero a função, ter uma barra sobre mim. Eu quero mais ser Ti, eu quero mais ser Ti. Eu vou me namorar, por favor, fique em graça e não saia mais a Ti. Eu quero mais ser Ti, eu quero mais ser Ti. Quero paz e refusão, pois eu quero a função, ter uma barra sobre mim. Eu quero mais ser Ti, eu quero mais ser Ti. Eu vou me namorar, por favor, fique em graça e não saia mais a Ti. Eu quero mais ser Ti, eu quero mais ser Ti, eu quero mais ser Ti. Eu quero mais ser Ti, eu quero mais ser Ti, eu quero mais ser Ti. Amém. Amém.